Abertura 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 Encanto o teu, encanto o teu, encanto o teu, teu rosto no luar, dançando o beijo além, memória de espanto. Encanto o teu olhar, teu rosto no luar, dançando o beijo além, memória de espanto. Encanto o teu olhar, teu rosto no luar, dançando o beijo além, memória de espanto. Encanto o teu olhar, teu rosto no luar, dançando o beijo além, memória de espanto. Encanto o teu, encanto o teu, teu rosto no luar, dançando o beijo além, memória de espanto. Encanto o teu, 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 encanto o teu. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL